Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui o nosso intérprete, o Ezion. Tudo bem, Ezion? Então, vamos lá. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a divisão de números inteiros, isso mesmo, divisão exata de números inteiros. E nós vamos perceber que as regras de divisão de números inteiros são as mesmas para a multiplicação. Mas antes, vamos lembrar alguns termos da divisão? Olha lá, você lembra de todos os conceitos? Por exemplo, quando a gente tem uma divisão nesse formato, 21 dividido por 9. Você lembra qual é, quem é o 21, quem é o 9? Lembram desses conceitos? Tudo bem, vamos recapitular. O 21, que é o número que nós estamos dividindo, nós chamamos de dividendo. O 9 é o divisor, ou seja, estamos dividindo 21 por 9. 9 é o nosso divisor, o resultado é o nosso quociente e o valorzinho que sobra aqui no final da subtração é resto, ok? Então, é importante lembrar desses conceitos, porque vamos utilizar muito esses conceitos nas próximas aulas, ok? Bom, temos que lembrar ainda que a divisão, ela é a operação inversa da multiplicação. Então, temos que lembrar desse conceito para resolver algumas situações que vão aparecer de agora em diante, ok? Então, vamos lá. Se eu sei que a divisão é o contrário da multiplicação, se eu sei que 3 vezes 7 é 21, eu posso afirmar que 21 dividido por 3 é 7 e 21 dividido por 7 é 3. Eu posso fazer a operação inversa, ok? E a regra dos sinais? Como fica a regrinha dos sinais na divisão? Veja, ela continua a mesma regra para a multiplicação. Se vamos dividir valores com o mesmo sinal, o resultado continua positivo. E se dividimos valores com sinais diferentes, o nosso resultado, ele fica negativo. Então, olha lá a regrinha, é importante vocês registrarem essa tabelinha para resolver os próximos exercícios, ok? Então, vamos lá. Olha esse aquecimento. Divisão de um número positivo por um número negativo. Aqui nesse exemplo, estou dividindo 60 que é positivo pelo 12 que é negativo. Resultado negativo. Ou, se eu dividir um número negativo por um número positivo, o resultado também permanece negativo. Ou seja, não importa a ordem, né? Se eu tenho um valor positivo primeiro e um negativo depois, ou negativo primeiro e um positivo depois. Resultado sempre vai ficar negativo, tá? E aqui, e quando os sinais, e quando os números têm o mesmo sinal? Então, nós temos aqui menos 240 dividido por menos 30. Então, nós vamos fazer a divisão primeiro. A divisão dá 8. Só que como eles têm sinais iguais, isso mesmo, mesmo eles sendo negativos. Como eles têm o mesmo sinal, a divisão vai ficar positiva, ok? Vamos praticar um pouquinho? Veja, A, B, C e D representam números inteiros. Observe o quadro abaixo e responda. Então, vocês vão responder aí na casa de vocês, o valor de A, de B, C e D. Ok. Vamos lá, ó. 40 dividido por 10. Você vai pensar um pouquinho aí na sua casa e vai descobrir qual é o valor da divisão. Aqui na segunda situação, vocês vão pensar qual é o valor que dividido por mais 5 nos dá menos 3. Então, vocês vão ter que fazer a operação inversa, né? A multiplicação, ok? Bom, e depois respondam as questões A, B, C e D. Ou seja, qual é o valor de A, qual é o valor de B, qual é o valor de C e qual é o valor de D. Então, a professora vai dar um tempinho e ela já volta para corrigirmos o praticando 1. A professora vai dar um tempinho e ela já volta para corrigirmos o praticando 1. A professora vai dar um tempinho e ela já volta para corrigirmos o praticando 1. A professora vai dar um tempinho e ela já volta para corrigirmos o praticando 1. A professora vai dar um tempinho e ela já volta para corrigirmos o praticando 1. E a professora vai dar um tempinho e ela já volta para corrigirmos o praticando 1. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos lá? Então, para a gente encontrar o valor de A, é simples. É só dividirmos o valor de mais 40 por menos 10, que dá menos 4. Ok, veja. Como estou dividindo dois valores com sinais diferentes, o resultado vai ficar negativo. E aqui está a divisão, então, para vocês conferirem depois no caderninho de vocês, ok? Na letra B, nós temos que dividir, nós temos que encontrar o valor que eu divido por mais 5 e me dá menos 3. Então, para isso, nós vamos fazer a operação inversa, a multiplicação. Nós vamos pegar esse menos 3 e multiplicar por mais 5, que vai dar menos 15, porque estamos multiplicando dois valores com sinais diferentes. E na letra C? Na letra C, é a mesma coisa, né? Eu tenho menos 45 dividido por C, que vai dar mais 9. Ou seja, eu quero descobrir agora, né? Qual é o valor que eu divido menos 45 e me dá mais 9. O que eu poderia fazer nessa situação? Eu poderia dividir o 45 por 9, o menos 45 por 9, ok? Bom, se eu for fazer essa divisão, o resultado final vai me dar menos 5. Então, a nossa letra C vale menos 5. E a letra D, então? A letra D é só eu efetuar a divisão. Menos 35 dividido por menos 5 é mais 7, porque nós estamos dividindo dois valores com sinais iguais. Sinais iguais na divisão, o resultado fica positivo, ok? E agora, vamos para o nosso praticando 2. No praticando 2, vocês vão ter que pensar na operação inversa, a divisão. Isso mesmo, na multiplicação. Então, na letra A, por exemplo, nós temos 27 dividido por menos 3. Aí, vocês vão colocar o resultado aqui. E vão dizer, né? Se esse resultado é positivo ou negativo. Esse resultado que deu aqui, vocês vão substituir ele, vão colocar ele no segundo tracinho. E vocês vão fazer a multiplicação. Vamos pegar o resultado que deu aqui, vão multiplicar por menos 3. E a resposta, vocês vão colocar nesse último tracinho. Então, nós temos aí 4 sentenças para vocês resolverem. E a professora vai dar um tempinho e já voltamos. Tentamos. Vamos lá. 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 Vamos corrigir o nosso exercício? Veja, na letra A, nós temos 27 dividido por menos 3. Então, primeiro, eu me preocupo em fazer apenas a divisão. 27 dividido por 3 é 9, né? Então, vai dar 9. Então, vai dar 9. E vamos substituir aqui. E vamos substituir aqui nesse tracinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. A professora, a professora colocou a divisão aqui no quadro. Aqui na TV, né? É o hábito, né? Então, né, pessoal? Nós estamos fazendo a operação, né? Nós estamos fazendo a operação inversa. Então, tem que dar o menos 42. Como estamos multiplicando um valor positivo por um valor negativo, resultado vai ficar negativo. Então, esse exercício serve também para vocês treinarem o joguinho do sinal, o uso do sinal, na multiplicação e divisão de números inteiros. Na letra C, nós temos menos 64 dividido por 8. 64 dividido por 8 é 8. Só que aqui é menos 64, né, pessoal? Então, estou multiplicando um valor negativo por um positivo. E o resultado, então, fica negativo. Pego esse menos 8 e substituo aqui, ó. Menos 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Menos com mais é menos 64, ok? Olha lá, a professora colocou até um lembrete aqui. Interessante vocês registrarem aí também. Multiplicação e divisão de números com sinais diferentes, o resultado fica negativo. E por último, a nossa letra D. Olha lá, 75 positivo, né? Como ele não tem nenhum sinal na frente dele, ele é positivo. 75 dividido por 5 positivo também, que vai dar 15, tá? 75 dividido por 5, 15. Então, a gente vai pegar esse mais 15 e vai substituir aqui. 15 vezes 5, 75. Como todo mundo é positivo nessa continha, os resultados também serão positivos, ok? Terão o mesmo sinal. Vamos para o praticando 3? Vamos lá. No praticando 3, você vai ter que descobrir como é que a gente vai resolver esse esqueminha. Então, ele fala assim, complete os esquemas abaixo. Então, eu tenho menos 100 dividido por 2. Então, vocês vão pegar essa resposta e vão colocar aqui nesse segundo quadrinho. O valor desse segundo quadrinho, vocês vão dividir novamente por 2 e vão preencher o terceiro quadrinho. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício, ok? Lembrem-se, façam a divisão, mas lembrem de fazer a regra dos sinais, ok? Já voltamos. A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o terceiro quadrinho para vocês resolverem o terceiro quadrinho. A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o terceiro quadrinho para vocês resolverem o terceiro quadrinho. A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o terceiro quadrinho. A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o terceiro quadrinho para vocês resolverem o terceiro quadrinho. A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o terceiro quadrinho para vocês resolverem o terceiro quadrinho. A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o terceiro quadrinho para vocês resolverem o terceiro quadrinho. Vamos corrigir o terceiro quadrinho para vocês resolverem o terceiro quadrinho para vocês resolverem o terceiro quadrinho. Vamos corrigir o nosso praticando 3? Então vamos lá. Menos 100 dividido por 2? 50. Como eu estou dividindo um número negativo por um número positivo? Menos 50. Agora nós vamos pegar esse menos 50 e vamos dividir por 2. Menos 50 dividido por 2 vai dar menos 25, né? Já que estamos dividindo um número negativo por um número positivo. Pessoal, não tem segredo, né? Nós vamos fazer a divisão normal. O que importa aqui, agora, além de fazer a divisão como nós sempre fizemos, é lembrar a regra dos sinais. Ok? Bom, então na aula de hoje, nós falamos sobre divisões exatas. Todas as divisões que trabalhamos até o momento são exatas. Só levamos em consideração a regra do sinal, já que estamos trabalhando com os números inteiros. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero vocês na próxima aula. Até breve!